Olha aí pessoal, sirene em Jerusalém, meu Deus, e aí, pra onde a gente vai? Meu Pai amado, que Deus nos guarde, é, não é fácil não, eu vou ficar onde eu tô. Se Deus nos trouxe aqui, Deus vai prover tudo, e vai nos guardar, sirene! Deve ser algum ataque de gás, nossa, que sirene alta, meu Pai, é isso ai ó! É, meu Deus, só Deus mesmo viu, só Deus, é isso ai, Jerusalém é isso, Deus tenha misericórdia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.